Olá, minhas amigas! Então, este será o lindo pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Vamos cortar uma faixa de tecido, vamos fazer umas nervurinhas e vamos costurar, aplicar esses lindos lacinhos. Olha que graça que fica o nosso pano de prato! Super delicado! Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos usar também dois tecidos, um na cor lisa e outro na estampa, mas que seja uma estampa bem delicada. Na minha estampa, eu cortei uma faixa com 20 centímetros de altura e mais larga que meu pano de prato, 5 centímetros de cada lado. No tecido estampadinho, eu também cortei uma faixa com 5 centímetros de altura e mais larga que nosso pano de prato, 1 centímetro e meio de cada lado. Que eu vou reservar pra fazer depois o acabamento lá na parte de cima. Na cor lisa, eu cortei 7 retângulos, medindo 9 por 30. Então, eu cortei 6, medindo 9 por 30. Esses eu vou reservar pra depois. A nossa faixa de 20 centímetros de altura, nós vamos dobrar ao meio e vincar bem com o ferro. E o meio do pano de prato, eu também já dobrei bem ao meio e passei vincando bem ao meio. Vincamos bem a parte do meio da nossa faixa, colocamos bem aqui, alinhamos bem o meio. E nós vamos medir aqui na parte embaixo, 11 centímetros para um lado e marcar. Eu vou marcar com a minha caneta, porque ela apaga com o ferro. Marcamos mais 11 para o outro lado e vincamos, marcamos bem com a caneta. Aqui, da metade para o outro lado, nós marcamos 11. E deste 11 para o outro lado, nós também marcamos. Agora, nós vamos ao ferro e aqui também, nós vamos vincar na diagonal. Então, nós vamos vincar até aqui. Vamos passar e vincar aqui. E neste outro 11 aqui, nós também vamos marcar e vincar até o centro. Deste lado também, vamos vincar até o centro, na diagonal, e aqui também na diagonal. Eu vou vincar todos eles e já mostro para vocês. Nós vamos ter cinco vincos, o do meio e dois de cada lado. Passei, então, a metade aqui, frisando bem. Passei o outro 11 centímetro na diagonal até aqui em cima, frisando bem. E passei o outro 11 aqui do canto, também até aqui em cima, frisando bem. Deste lado também e deste lado. Agora, eu vou à máquina passar uma costura, mas uma costura bem fininha. Só pra nós fazermos umas nervurinhas aqui, aonde nós frisamos com o ferro. Vamos à máquina que eu vou mostrar pra vocês. Aqui na máquina, eu gostaria de mostrar pra vocês que nós vamos fazer uma costura bem fininha. Só pra nós fazermos uma nervurinha no nosso tecido, no nosso barrado. Uma coisinha bem delicada, uma costurinha bem delicada. Olha como que fica a costurinha. Quase não percebe. De tão fininho que nós pegamos o tecido. Então, eu vou costurar nas cinco marcações que eu fiz e já mostro pra vocês. Com a minha faixa costurada, feita todos os meus frisozinhos, eu também preparei com aqueles retângulos de nove de altura por trinta de largura. Eu fui à máquina e costurei, virei para o direito e também passei mais uma costura. Primeiramente, eu dobrei ao meio, costurei, virei para o direito e passei mais uma costura em todo lado. Ficando um retângulo de oito e meio, mais ou menos, por quinze. Este nós vamos franzir pra nós formar lacinhos. Então, eu já dobrei ao meio, vincando bem e vou franzir com vocês. Nós temos que fazer seis lacinhos com os nossos retângulos de nove por trinta. Então, aqui no meio, nós passamos um alinhavo, pode ser um alinhavo bem largo para nós franzir. Olha, o alinhavo pode ser assim, bem largo. E nós franzimos puxando bem pra nós formarmos o lacinho. Tranzido bem aqui, nós com a nossa própria linha, nós damos duas, três, quatro, umas cinco voltas. Ajeitamos bem o lacinho, arrumamos bem ele. E agora, nós fazemos duas ou três laçadas pra firmar bem. Nós vamos fazer isso com os nossos seis lacinhos. Eu dou a laçada e puxo pra firmar bem, e daí, eu corto aqui atrás. Aqui, eu posso dar mais uma laçadinha pra minha pontinha ficar aqui atrás. E corto. Nós vamos formar seis lacinhos. Eu já costurei e já formei os meus seis lacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Nós vamos reservar e vamos colocar a nossa base no pano de prato. Vamos virar o pano de prato pro lado de trás, porque ele já está com bainha. E aqui, na parte embaixo, nós vamos colocar a nossa faixa. Colocando direito da faixa com o avesso do pano de louça. E vamos procurar bem o centro aqui. Vamos alinhar bem e colocar um alfinete. Vamos alinhar toda a barra, e aqui no final, nós vamos dobrar esta parte, abraçando o nosso pano de louça. E vamos colocar mais um alfinete. Aqui também, alinhamos bem e colocamos um alfinete. E vamos, a máquina, passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. Então, eu vou, a máquina, colocar, vou colocar mais um alfinete aqui, dobrando, abraçando o nosso pano de prato. Eu vou passar essa costura mais larguinha, e já volto pra mostrar pra vocês. Costurei aqui a parte de trás, e virei o nosso barrado para frente. Passei, deixando uma partezinha para trás, de mais ou menos um centímetro. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer a costurinha bem reta aqui, com a barrinha do pano de prato. Mas, eu deixei. E aqui, na parte da frente, eu também passei. Aqui, nós passamos, deixando mais ou menos um centímetro para dentro, um centímetro. E aqui, nós puxamos tudo para fora, e depois dobramos. Eu dobrei aqui, colocando tudo para dentro, e alinhando bem com o meu pano de prato. Agora, eu vou, a máquina, passar uma costura em toda a volta. Uma costura bem fininha. E vou deixar os fios mais compridos no início e no final, pra depois nós darmos dois nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura, e já mostro pra vocês. Passei a costura em toda a volta, deixei os fios mais compridos, dei dois nozinhos e embutir. Como vou fazer aqui com vocês? Nós deixamos os fios mais compridos, nós damos dois nozinhos, um, dois. Colocamos a nossa agulha bem no pezinho, onde nós começamos e terminamos a nossa costura. Nós colocamos a agulha aqui, bem no pezinho, passamos o fio na agulha, e saímos lá na frente. Colocamos a agulha, então, bem no pezinho, puxamos lá na frente, e aqui nós cortamos. Olha, fica embutido, não cortamos aqui porque desfia, e se fizermos retrocesso, marca muito. Então, cortamos aqui, e o nosso barradinho está pronto. Olha o nosso barrado, ficou pronto. Agora, nós vamos colocar o detalhe no nosso barrado. Então, com o nosso barrado costurado, olha que graça ficou aqui atrás. Agora, nós vamos colocar os detalhes, que serão os nossos lindos lacinhos. Vamos costurar um aqui, e um em cada basezinha, aonde nós fizemos aqueles frisos. Então, nós vamos costurar. Podemos pregar ele usando um botãozinho aqui no meio, usando um pedacinho do nosso tecido. Mas, eu vou usar esses arrozinhos que nós temos, que nós compramos, que em todo armarinho nós encontramos. Eu vou pregar, porque ele vai dar bem o tamanhinho pra fazer o acabamento aqui. Então, eu pego uma agulha com linha, e vou pregá-lo aqui. Bem aqui nesse meio. Será o primeiro. Passo aqui. Passo no meu lacinho, e vou colocar o meu arrozinho aqui. Olha, que daí ele vai fazer um acabamentinho. E aí, eu dou mais duas costuradinhas no tecido, e vou firmar, bem firmadinho, esse arrozinho aqui. Passo lá por trás, saio aqui. Passo dentro do arrozinho duas ou três vezes, e arremato. Então, eu vou pregar bem este aqui, bem pregadinho, bem costuradinho aqui. E daí, em cada parte aqui, eu vou costurar um. Vou costurar todos com um arrozinho no centro, e já mostro pra vocês. Olha que graça, que delicadeza que ficou o nosso barrado, com esses lacinhos costurados aqui. Então, o nosso barrado já está pronto. Agora, vamos fazer o acabamento. Olha que graça. Eu coloquei, em cada friso que nós fizemos, eu coloquei um lacinho. O friso é só pra dar uma impressão de que é um galinho. Então, o nosso barradinho pronto. Vamos fazer o acabamento aqui na parte em cima. Vou virar para o lado de trás. Aqui na parte de cima, do lado avesso, nós vamos colocar a nossa faixinha, esta que tem cinco, de altura. Vamos virar para o lado de trás, e vamos colocar direito com o avesso do pano de prato. Aqui, nós vamos alinhar bem ela com o pano de prato. Dobrando as sobrinhas dos dois lados, abraçando o pano de prato e colocando um alfinete. Eu vou alinhar tudo bem alinhadinho, alfinetar e passar uma costura. E já mostro pra vocês. Passei a costura aqui do lado de trás, e virei para frente. Dobrando e deixando uma partezinha para trás. E aqui na frente, eu também passei. Dobrando uma partezinha para dentro. E aqui nos cantinhos, nós puxamos tudo para fora, e dobramos para dentro. Porque nós vamos passar uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos, para depois nós darmos dois nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura, e já mostro pra vocês. Passei a última costura aqui, e embuti os fios nos cantinhos. Olha que graça que ficou o nosso acabamento aqui na parte em cima. E aqui na parte embaixo, olha o dengo que ficou com esses lacinhos. Olha que lindo! Colocando cada lacinho na sua nervurinha. Muito bem! Então, este foi o delicado pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração. E fiquem com o nosso amado Jesus.